Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição extra, programa semanal que discute os principais temas em pauta na Assembleia Legislativa e não vai ser diferente hoje. A gente vai tratar de quatro temas importantes que foram discutidos nos últimos dias e até nos últimos meses. A gente vai falar da política de incentivo ao terceiro setor, dos reflexos e das medidas necessárias e importantes para minimizar os efeitos das chuvas em Santa Catarina, o projeto que diminuiu e que acabou sendo aprovado, que diminuiu a alíquota de ICMS para diversos produtos e, por fim, a campanha para incentivar a participação de jovens nas eleições deste ano. A gente recebe hoje os meus colegas jornalistas Marcelo Luiz Pinoza, da TVAU, e Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste, Pinhalzinho, a quem eu agradeço a presença e a participação dos dois. E eu começo perguntando sobre a alíquota, a polêmica em torno da alíquota do ICMS. Eu pergunto primeiro para o Fabiano, quem ganhou ao fim dessa queda de braço entre o Governo do Estado e a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes de Santa Catarina? Foi o governo, o setor de bares e restaurantes, o consumidor ou um pouquinho desses três polos aí? Fábio, tudo bem? Obrigado pela gentileza de novamente compartilhar aqui esse espaço contigo e com o Marcelo Espinosa, aí da TVAU da casa. E a todos os que nos acompanham também, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar com vocês. Muito boa a tua pergunta, viu, Gadotti? Eu acredito que nós conseguimos chegar a um denominador comum que pudesse trazer justiça para os consumidores e que também, em parte, atendesse a pauta da Brasel, dos bares e restaurantes aqui de Santa Catarina. Creio que a insistência do deputado Bruno Souza foi bastante positiva, até obstinado o deputado Bruno Souza, ele que foi para a justiça, ele que esperneou, entre aspas, até o último momento para que o seu ponto de vista fosse respeitado. Então, nesse aspecto, nós temos que reconhecer todo o esforço do deputado Bruno pelo seu intento. Mas vem seu bom senso. Mas o cenário que se colocava no início da discussão era bastante complexo, certo? Acredito que a Assembleia demorou muito para votar, mas demorou porque houve essa discussão à exaustão da matéria. E o que houve de avanço nesse processo todo? Que o alimento, que para nós é sagrado, sim, ele tem um apoio institucional do governo no intuito de não aumentar os impostos. A questão do leite, que foi preservada, a questão também da farinha de trigo e outros alimentos que compõem a cesta básica, que até o ano que vem terão uma alíquota menos majorada. E na questão das bebidas quentes, que era um dos pontos de grande debate, esse sim permanece alíquota como estava, porque eu considero que é injusta a comparação do leite com o uísque importado, por exemplo. Além do mais, já falei nesse mesmo espaço, eu não considerava justa a discussão que beneficiasse, entre aspas, uma pequena parcela de empreendedores. Então deveria trazer um benefício a todos eles. E lembrando que no início o debate, ele girava em torno daquelas empresas que não estavam incluídas no simples nacional, e sim aquelas que faturavam mais de 3,6 milhões por ano. O que acabou permanecendo ainda diante de todo o quadro, diante de todo o cenário. Porém, o ponto central, que era as bebidas quentes, esse sim fica com a alíquota que está, mas o alimento, este sim fica com a alíquota menor. Do ponto de vista político, o governador Carlos Moisés da Silva conseguiu uma certa vitória. A maioria dos deputados, Marcos Vieira, o próprio Mauro de Nadal, que é daqui da região, o Fabiano da Luz, que é daqui da minha cidade de Pinhalzinho, todos eles se pronunciaram e observaram até com elegância e também a decisão como madura por parte da Assembleia. Agora tem uma outra situação. Será que essa discussão toda não vai parar novamente na Justiça? E o que o governador Carlos Moisés vai fazer diante de tudo isso? Que agora são perguntas que vão ficar no ar, pelo menos por mais algum tempinho. Mas foi uma decisão justa, foi uma decisão bastante coerente, a da Assembleia. Marcelo, você acompanhou de perto essa discussão toda, inclusive os debates acirrados no plenário da Assembleia. Qual a tua percepção em relação a esse assunto? O consumidor acaba ganhando? Parece que o reflexo imediato e mais importante é na cesta básica, porque esse percentual de 7% foi prorrogado até 31 de dezembro do ano que vem. É isso, não é? Isso, Gadotti. Primeiramente, deixar a minha saudação a você, ao Fabiano, a quem nos acompanha pela TVA. Eu acho que o ganho desse projeto vai muito nesse sentido que você acabou de falar. Nós temos em Santa Catarina uma lista de produtos da chamada cesta básica catarinense, que tem produtos que não só são consumidos em larga escala pela população, como também são produtos ligados ao agronegócio. E tem uma produção muito forte em Santa Catarina. Então, a gente tem arroz, mel, carne de frango, carne suína, o leite, entre outros produtos. Esse projeto que foi aprovado essa semana, que é fruto de toda uma polêmica que começou praticamente no início do ano, com aquele veto parcial aos benefícios para bares, restaurantes, esse projeto que foi aprovado essa semana ele toca muito nesse ponto da cesta básica em manter em 7% uma alíquota que, se não fosse aprovado esse projeto, passaria para 12%, 12% do ICMS, a partir de 30 de junho. Com o que foi aprovado essa semana na Assembleia, esse prazo de manutenção dessa alíquota em 7% fica, no mínimo, até 31 de dezembro do ano que vem. Aí vai ficar para o próximo governador decidir se vai prorrogar, se vai mudar essa alíquota, enfim. Mas esse é um ponto positivo desse projeto de lei. Muito se falou da questão das bebidas quentes, da farinha de trigo, mas essa questão da cesta básica passou meio desapercebida. E é importante que você tenha uma alíquota baixa para esses produtos que eu citei, porque, além de eles serem consumidos pelas famílias catarinenses, principalmente as de mais baixa renda, parte deles, boa parte deles, é produzida aqui em Santa Catarina. Então, é uma via de mão dupla. Você tem o ganho de quem vai comprar algo mais barato e, ao mesmo tempo, você vai ter o ganho de quem vai poder produzir e vender algo mais barato. É claro que não é tão simples assim como eu estou falando. A equação de cálculo do ICMS é muito complexa. Você tem vários vieses, desde quando sai do produtor até chegar na prática do supermercado, o ICMS incide em várias ocasiões, alíquotas diferentes, enfim, nas várias operações que ocorrem com esse imposto. Mas acho que o principal ponto é esse. E outro ponto que eu gostaria de destacar, que adote, é que a Assembleia Legislativa teve um papel muito importante nessa questão. Porque, quando se pôs aquele veto parcial, e a Abrazel e outras entidades vieram com o intuito de derrubar esse veto, e o Executivo não arredou pé, falou que não aceitaria a manutenção do veto e ir para a Justiça, caso o veto fosse derrubado, a Assembleia entrou nessa questão e passou a dialogar com todas as partes envolvidas. É claro que não foi possível atender tudo aquilo que o setor queria. Por exemplo, o Fabiano tocou na questão das bebidas quentes. Essa era uma reivindicação da Abrazel, dos bares e restaurantes. Isso não foi possível de atender no momento. O Executivo assinalou que pode até tratar disso no futuro por meio da formação de grupos de trabalho para discutir a questão. Mas, nesse momento, o Executivo manteve posição e falou que não atenderia. E a Assembleia conseguiu, dentro daquilo que era possível, trabalhar junto ao Executivo, trabalhar junto ao setor produtivo, na elaboração desse projeto que foi aprovado essa semana. É a política no seu estado puro. E assim, na democracia, essa ideia é funcionar. Você conversa, você cede de um lado, você avança do outro, para que todos possam, se não ganhar, pelo menos ter o mínimo possível de prejuízo. A questão do leite, por exemplo, diversos setores empresariais destacaram a importância desse avanço em relação à líquida do leite, porque essa alimentação, a alimentação da cesta básica, do leite, enfim, a alimentação é o que mais pesa no bolso das famílias de baixa renda. E essa líquida, o raciocínio deles, não vai influenciar tanto na arrecadação global do Estado. Quer dizer, o aspecto social, nesse caso, é importante priorizar. E essa mudança, esse avanço para a tua região também é importante, não é, Fabiano? Bom, Gadotti, tem uma situação bem importante que nós precisamos também levantar. Primeiro que sim, eu estou curioso para ver se o preço do leite vai descer na gôndola, vai descer lá para o consumidor, como também foi a promessa dessa diminuição do ICMS. São cinco pontos percentuais, e eu quero ver se isso vai chegar realmente lá no consumidor para ver se isso é verdade ou não. Mas tem um outro aspecto também, que a Assembleia Legislativa não pode, e especialmente nesse ano, e nem mesmo o governo, fazer nenhum tipo de política de isenção fiscal, ou fazer qualquer tipo de mudança nesse sentido, por ser um período eleitoral. Além do mais, pelo que me consta, a Assembleia não pode nem gerar despesa para o governo, ou criar algo que gere uma despesa para o governo, e nem também é criar política que gere prejuízo ao cofre público, porque a conta é a seguinte, se você tira de um lado, você tem que aumentar do outro. Em termos de arrecadação, a média de arrecadação só do ICMS do Estado fica em torno de 2,6, 2,7 bilhões de reais por mês, e eu estou falando em 2022. Inclusive, no mês de fevereiro, nós tivemos um crescimento importante da arrecadação do Estado. Muita desta arrecadação é gerada pela própria inflação. Então, você observa ou observe que esse crescimento pode ser real ou não, quando você desconta a inflação. Mas isso fica para outra hora a gente discutir. Mas o que nós queremos chegar é, o governo tem caixa, a arrecadação está acontecendo, isso não vai trazer, viu Gadotti, tu tens toda razão, um prejuízo para o Estado, que vai comprometer as suas contas, ou que ele precise deste valor para alguma outra finalidade. Então, a decisão foi muito justa e foi muito acertada nesse sentido. Então, ou seja, vai trazer um benefício? Vai, vai trazer. E, além do mais, ficou meio subjacente a essa discussão a questão do crédito presumido. O Marcelo até toca de raspão nesse sentido, porque muitas empresas, ou vamos assim chamar de processadoras de leite, vendem para redes de supermercados e depois acabam aproveitando a questão do crédito presumido e, de certa forma, tendo um benefício e fica zero mata zero, ou algo nesse sentido. Então, esta é até uma outra discussão que o deputado Bruno Souza, em algumas ocasiões, também levantou e também colocou. Então, é um assunto supercomplexo. Quando você fala em tributação, o Marcelo foi muito feliz, porque é muito difícil entender tributação, especialmente no modelo atual que o país utiliza e que o Estado, por conseguinte, também acaba por adotar. Mas, em resumo da história, Gadotti e Marcelo, eu espero que o preço baixe. É pouco? 5%? Não sei. É bastante? Também não sei. Mas tem que baixar o preço, porque, caso contrário, não foi totalmente, desculpe a sinceridade, inexpressiva essa discussão toda. Tem alguns pontos dessa discussão que realmente são complexos, como o Fabiano falou. E quem explica aí para o telespectador, para o nosso telespectador da TVAL, como funciona o crédito presumido? O crédito presumido, o Gadotti, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Vou tentar explicar de alguma maneira. Quando você obtém, através de uma lei específica, você vende um produto e depois você acaba recebendo uma parte deste ICMS de volta, vamos assim dizer. É como se fosse um benefício fiscal, vamos assim dizer. Se não fica na cesta básica, por exemplo, o leite, você consegue fazer isso de uma outra maneira quando se vende para fora de Santa Catarina este leite, esse produto. Tu entende? Então, aí que está um pouquinho dessa discussão toda que ali está. Porque nós temos, basicamente, três grandes empresas processadoras de leite aqui em Santa Catarina. E, ainda por sorte, as três aqui no oeste do estado, aqui muito próximo da minha cidade. Duas aqui na minha cidade e outra que é na cidade de Maravilha. E duas delas se aproveitam destes benefícios já pela lei da cesta básica. E esta terceira empresa até não consegue se aproveitar tanto dessa situação como um todo para poder fazer uma troca ou receber algum tipo de benefício fiscal, vamos assim dizer. Não sei se me fiz entender que é um assunto super complexo. A gente falou sobre a expectativa em relação ao leite, o preço do leite nas gôndolas para o consumidor final. Em relação a bares e restaurantes, não há uma expectativa tão grande assim. Eu conversei ontem com o presidente da Brasel, aqui em Santa Catarina, o Rafael Dabdab. Ele disse que são duas alternativas para as empresas. Realmente repassar esse benefício ao consumidor final já imediatamente ou essa redução da alíquota vai servir para anular, foi a expressão que ele usou, aumentos que, porventura, os estabelecimentos julgarem necessários. Porque ele diz o seguinte, que o setor foi um dos mais atingidos nesses dois anos de pandemia e absorveu todos os aumentos de custos dos insumos, fora aluguel e outras despesas, até agora. Então, esse benefício vai servir para, digamos assim, garantir a sobrevivência das empresas, impedir que novos aumentos sejam repassados ao consumidor e também garantir a preservação dos empregos. Então, talvez, em relação específica a bares e restaurantes, o consumidor final não veja um efeito prático ali nos preços dos cardápios. Marcelo. Eu vou tocar nesse ponto da questão das bebidas, mas só para auxiliar nessa explicação do crédito presumido, vou usar um termo que está bem incomum ultimamente. É como se o contribuinte do ICMS tivesse um cashback. É um termo que está bem comum. Então, você paga um valor X, mas você recebe de volta um valor X menos 2 ou X menos 5, dependendo do crédito ao qual o contribuinte tem direito. basicamente isso, mas o Fabiano fez uma boa explicação a respeito disso. Aliás, essa questão do crédito presumido, ela faria, por exemplo, na visão do sindicato do leite, o Sindileite, com que o leite pudesse ser mais barato que o consumidor, porque mesmo aumentando, mesmo mantendo a alíquota do leite em 17%, o crédito presumido ao qual o setor teria direito compensaria essa alíquota maior e poderia até resultar em um preço de leite menor para o consumidor. Isso se falando em grandes atacadistas. Quando você pega um mercadinho pequeno, que é contribuinte do Simples Nacional, a coisa muda. Mas essa questão das bebidas... Só, Marcelo, só interrompendo, na conversa de ontem com o presidente da Brasel, ele não falou só de bebidas, não, de modo geral. porque a alimentação... É porque, na realidade... Inclui a alimentação também. A argumentação da Brasel, que foi abraçada pelo deputado Bruno Souza, por outros deputados na Assembleia, como o deputado Sargento Lima, o deputado Ivanates, G.C. Lopes, ela faz sentido em função do que passou o setor de bares e restaurantes durante a pandemia. Realmente, por dificuldades terríveis, e ainda está saindo dessa situação de dificuldade. É compreensível, totalmente, por parte de quem tem um negócio, que a Brasel e os restaurantes e bares reivindicassem não só a redução da alíquota do ICMS para os alimentos, como para as bebidas também. Porque, evidentemente, eles precisam ter um fôlego maior no caixa para poder superar essa fase de dificuldade que ainda enfrentam em função das restrições impostas pela pandemia. Mas há um componente político muito forte nessa questão da Dotti e Fabiano, que eu acho que é interessante a gente levar em consideração. Como que você poderia explicar para o cidadão comum que a alíquota da bebida de um isque importado seria 3,2% e a alíquota do leite seria 7%? É claro, sem entrar aqui em nenhum puritanismo, em um falso moralismo de que a bebida, que o leite é mais importante para a bebida, não estou entrando nessa questão, mas para você explicar para o cidadão comum por que o leite paga mais imposto, pagaria mais imposto do que a bebida alcoólica. Então, tem esse componente político também nessa questão da manutenção da alíquota das bebidas quentes na alíquota atual, baixando apenas a questão da alíquota dos alimentos que são comercializados por vários restaurantes para 3,2% conforme foi aprovado no projeto essa semana. Mas a alíquota das bebidas é 25%, não é? Isso, continua alta, realmente é algo que, inclusive, pode ser passível de uma análise no futuro. O Executivo tem sido muito, batido muito na tecla de que esse benefício que a Bracel reivindicava ia restringir, ia se restringir num número pequeno de estabelecimentos, que a grande maioria é optante pelo Simples Nacional e tem um outro regime de tributação. Mas, mesmo assim, é passível de se estudar no futuro, de se rever essa questão no futuro, porque, de fato, o setor atravessa dificuldades, atravessa momentos difíceis, é gerador de emprego, é gerador de renda, tem um papel importante aqui em Florianópolis na questão do turismo, o turismo de alta renda, enfim, é algo que, para o futuro, quem sabe, passando essa fase eleitoral, por meio de um grupo de trabalho, que já vai discutir a questão do leite, não se possa também discutir essa questão da alíquota das bebidas. É, o setor de vários restantes já falou que vai continuar nessa campanha, vai tentar sensibilizar, vai continuar com a campanha para sensibilizar os deputados estaduais e também levar o assunto para supercandidatos ao governo do Estado. A gente termina o primeiro bloco com esse assunto e voltamos no segundo bloco falando sobre a política de incentivo ao terceiro setor e medidas para minimizar o impacto das chuvas em Santa Catarina. Até já. Olá, voltamos com a edição essa, o programa de hoje recebo os meus colegas jornalistas Marcelo Espinosa da TVA e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e a gente começa o segundo bloco falando da aprovação pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, de um projeto que cria uma política de incentivo ao terceiro setor. É um projeto encaminhado pelo governo do Estado e que agora segue tramitando em outras comissões da Assembleia. Eu queria ouvir dos meus convidados, Marcelo e Fabiano, sobre a importância de um projeto como esse. O Estado não tem condições de fazer tudo, é importante que haja uma política de incentivo para essas entidades do terceiro setor contribuírem, discutirem e implementarem algumas políticas de reforço e complementem a atividade do Estado. Quando eu falo Estado, falo poder público, não governo do Estado, prefeituras, governo do Estado e também governo federal. Olha, Gadotti, esse projeto que foi encaminhado pelo Executivo, ele nada mais faz do que transformar em política pública permanente com peso de lei, algo que já existe, que o Executivo lançou em 2020, que é um programa chamado Rede Laço. É um programa que faz uma integração entre o poder público, estadual, e as entidades que praticam as atividades do terceiro setor. Igrejas, hondas, associações de bairro, cooperativas sociais, enfim, quem atua junto, a comunidade mais carente em especial, para suprir a ausência do Estado. O Estado não consegue ser onipresente, por mais que muitos queiram isso, em lugar nenhum do mundo, o Estado consegue dar conta de tudo. E esse projeto, ele tem uma tramitação tranquila, ele na Assembleia, deve ser aprovado, nada mais faz do que transformar algo que já tem, porém, que não tem força de lei, é um programa que já existe, em algo permanente, em algo que, se um outro governador, por exemplo, quiser mudar, ele vai ter que mandar um projeto de lei revogando esse projeto. Então, é uma iniciativa que deve avançar e passar com facilidade na Assembleia. Fabiano, na tua região, essa participação é forte, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, viu, Gadotti, é muito importante, porque o terceiro setor, ele auxilia a sociedade e auxilia também o poder público, e é muito bom a explicação do Marcelo, que está acompanhando mais perto essa questão, porque nós saímos de uma política de governo para começar a ter uma política de Estado para o terceiro setor, com recursos, com algum tipo de apoio institucional, governamental, para atitudes e ações de auxílio a pessoas mais necessitadas, auxílio a, quem sabe, alguma causa que talvez o Estado não seja tão eficiente. E o terceiro setor tem um outro aspecto muito importante, porque ele favorece a comunidade a resolver os seus próprios problemas, a depender cada vez menos de algumas ações pontuais do Estado para resolver alguma situação, ou para haver uma intervenção. E a intervenção fica mais rápida, só que a grande dificuldade do terceiro setor é angariar recursos. E com este apoio do Estado, com certeza isso vai ser mais, entre aspas, tranquilo e o processo andará com maior velocidade. Porque se o Estado abraça toda e qualquer causa, se imagina quantas mais pessoas precisarão ingressar no poder público, quantos mais regulamentos, ações e logísticas serão necessários. Coisa que se a comunidade local se organiza em grupos, associações, ONGs, ou entidades dessa natureza, fica tudo muito mais rápido, fica tudo mais eficiente e os problemas, que é o grande objetivo disso tudo, acabam sendo resolvidos com maior velocidade. Por isso que eu espero que sim, viu, Marcelo, seja aprovado com velocidade aí na Assembleia e isso se transforma efetivamente numa política pública e que depois o Estado faça a cobrança com uma regulamentação específica para que não se haja a distribuição de recurso, de dinheiro, sem que haja efetivamente a contrapartida que é a prestação de serviço e que o catarinense seja beneficiado. Como disse o Marcelo, a aprovação deve ser tranquila, a tramitação e a aprovação deve ser tranquila na Assembleia Legislativa. Marcelo e Fabiano, eu queria conversar com vocês agora sobre a questão das chuvas. A chuva agora deu uma trégua, mas a quantidade de chuva nos últimos dias foi muito grande, muitas cidades tiveram problemas, pessoas desabrigadas, problemas com alagamentos, estradas interditadas, enfim. E os deputados estaduais voltaram a cobrar do governo do Estado medidas que são efetivamente importantes, essenciais, para minimizar esse problema, medidas de prevenção. Me parece que a principal delas, ou uma das principais, é a questão do investimento em barragens. Existe um problema pontual, ali em Tuporanga, por exemplo, que o Estado ainda não fez o trabalho de manutenção, a licitação ainda não foi aberta, a licitação emergencial. Marcelo, você acompanhou de perto essa cobrança dos deputados, parece que um dos pontos principais é realmente essa questão das barragens, é isso, não é? A questão de Tuporanga, ela foi trazida por deputados da região do Vale do Itajair, ele e o deputado Ivan Ates, e tocou nessa preocupação, porque a barragem não estava, digamos assim, represando a água. Estava aberta, as portas abertas. Exatamente, as comportas estavam abertas e as águas foram chegando ali em Rio do Sul, desceram ali rumo em Daial, Itajaí, com força, e chegaram, por exemplo, a trazer transtornos para Rio do Sul e registrou pontos de alagamento na área urbana. De forma muito rápida, não é, Marcelo? É. De forma muito rápida. Muito rápido. E a quantidade de chuva, não é, Gadot? Teve região aqui no Estado que registrou em um dia praticamente 200 milímetros de chuva, muita coisa, coisa de um mês inteiro. Mas, assim, essas cobranças que a Assembleia faz, elas são importantes porque, de fato, elas vêm só no sentido de aprimorar aquilo que o Estado já tem. É inegável que nós avançamos muito nessa questão da prevenção dos desastres naturais. Basta ver que, mesmo com toda essa quantidade grande de chuvas, os danos, até o momento, são bem menores. Houve danos, eles devem ser levados em consideração, porém, eles foram bem menores do que registrados em outras situações do passado, que estão na memória de todos os catarinenses. Desde as enchentes nas décadas de 80 ali no Vale do Itajari, a tragédia em 2008, também no Vale do Itajari, que atingiu não só o Vale do Itajari, mas Jaraguá do Sul, o estado inteiro, praticamente. E você pega Tubarão, que sofreu bastante nessa semana com a chuva, a calha, o nível do Rio Tubarão, que corta ali a Cidade Azul, ultrapassou, há muito tempo isso não acontecia, invadiu a região central da cidade, mas nada se compara com o que Tubarão viveu nos anos 70, aquela enchente que matou um número até incerto ainda de pessoas. É correto a Assembleia fazer as cobranças no sentido de, e esse é o objetivo, no sentido de aprimorar toda essa política de prevenção e de mitigação dos danos provocados por esses desastres naturais. Mas é inegável também que o estado evoluiu muito nessa ação. Me parece que a primeira ação em função dessas chuvas dessa semana vai ser o governo acelerar a licitação emergencial para a barragem de Tuporanga. Me parece que faço essa leitura. O governador, inclusive, falou na possibilidade de investimento em mini barragens ali na região, que também pode ser uma solução. Eu queria uma avaliação do Fabiano Rambo sobre essas chuvas nessa semana e a cobrança da Assembleia e quais as medidas emergenciais ou preventivas que se consideram importantes para que esses problemas sejam cada vez menores ao longo dos anos. Bom, primeiro dizer que o Marcelo está muito bem de memória, viu, Gadotti? Muito bem feita a sua retrospectiva, viu, Marcelo? É isso mesmo. Santa Catarina, apesar dos pesares, ainda é uma boa referência para o Brasil em termos de defesa civil e de prevenção. Claro que nós aprendemos isso a duras custas, a custa de vidas, lamentavelmente. Aqui na região, para dar um panorama para vocês e para os telespectadores, felizmente, não tivemos nenhum problema maior no Oeste catarinense. O maior prejuízo está na recuperação das estradas, a nossa logística ficou bastante prejudicada. Então, isso tudo acaba, entre aspas, trazendo uma grande dificuldade, especialmente para os prefeitos, porque tem municípios pequenininhos aqui que tem 800, quase mil quilômetros de estrada de chão para recuperar. Então, você imagina uma chuva dessas que em três ou quatro dias ultrapassou 250 milímetros aqui na região e veio com força, veio com intensidade. Então, aqui no Oeste do Estado, a nossa preocupação maior vai ser recuperar e dar logística para que as coisas aconteçam. mas na região que vocês comentam e que vocês vivem com maior proximidade, que é a região do Vale do Itajaí, por exemplo, e a do Sul do Estado, ela realmente tem algumas questões muito pontuais que precisam ser analisadas com muita atenção, que é a questão do Rio Itajaí-Açul que corta cidades importantes. Nós tivemos agora, segundo dados levantados, mais de 10 mil pessoas afetadas pela chuva somente nessa região aí norte, Vale do Itajaí, sul catarinense. mais de 2 mil pessoas que ficaram atingidas desabrigadas em Rio do Sul, cidade muito bonita. Então, olha só a importância de termos ações do Estado que podem ser resolvidas com velocidade, não tenho dúvida alguma, porque o Estado catarinense tem essa condição e tem caixa para isso. E nós temos que aproveitar esse bom momento que vive o Estado. E o Marcelo foi muito feliz quando ele comenta da postura da Assembleia e dos deputados. Às vezes, a sociedade critica, mas o deputado só fala e não age, porque quem tem que fazer é o governador. Mas se o deputado não lembra, se o deputado não pede, se o deputado não aciona essa sensibilização, as coisas ficam mais lentas, porque ele representa a Assembleia, ou melhor, representa os catarinenses. Eu até brinco, se você quiser saber como é Santa Catarina, você vai lá na Assembleia e bate uma foto dos 40 deputados. Isso é Santa Catarina. Eles representam os catarinenses, foram eles com os nossos votos e para a sociedade. Então, muito importante essa cobrança que os deputados fazem, especialmente aqueles que vivem com mais precisão e mais ir perto toda essa realidade. Essa cobrança é fundamental para que o governo haja. É preciso que aconteça essa pressão uma vez ou outra. Agora, a minha percepção também é que nesses dias de chuvas que o Estado viveu agora essa semana, a defesa civil foi mais ágil, ou tem sido cada vez mais ágil no sentido de prestar informações sobre a situação, o cenário de cada cidade e a previsão de elevação dos rios. Isso faz com que a população tenha mais condições de saber o que fazer, de sair das áreas atingidas, das áreas consideradas mais críticas. Isso aí realmente tem melhorado, né, Marcelo? Muito em função dos radares meteorológicos que foram instalados pelo Estado na década passada que cobrem praticamente 100% do território catarinense, a defesa civil foi informada que viria muita chuva nesses dias e isso foi alertado pela imprensa, foi amplamente divulgado. Então, já se sabia que realmente nós teríamos essa quantidade enorme de chuva. E a defesa civil, com base na experiência do que viveu no passado, colocou em prática aquilo que Santa Catarina prendeu a duras penas. E a gente pode considerar, até o momento que a gente está gravando esse programa, foram três mortes. A gente tem que lamentar profundamente essas mortes, mas perto daquilo que já aconteceu no passado, os danos foram menores, se você comparar com o que aconteceu em outros anos. agora, essa questão que o Estado precisa observar com calma é não olhar para o problema depois que a cerca arrebentou, que a porteira abriu. Essa questão da barragem de Coranga serve de alerta para que o Estado sempre mantenha toda a estrutura de prevenção a cheias, preparado para quando isso acontecer. Porque, se eventualmente a gente tivesse um problema mais sério nessa represa de Coranga, a gente poderia estar hoje comentando até um número maior de mortes ou então um estrago maior em termos de prejuízos materiais. Felizmente, isso não aconteceu. Mas é importante que o Estado aja de forma preventiva no sentido de manter em ordem toda essa estrutura que foi criada com base naquilo que o Estado apresentou, inclusive, por um outro ponto, que é a questão deste árbitro. Há algumas semanas, nós falamos aqui no programa sobre a estiagem no Oeste. Choveu bastante. Se o Estado já tivesse conseguido, não dá para fazer isso durante o dia, esperamos que isso ocorra nos próximos anos, um sistema de captação, de armazenamento da água por meio de cisterna, por meio de outro sistema, de barragens na beira dos rios, a gente poderia guardar essa água que caiu em grande quantidade por uma estiagem que vai acabar vindo mais tarde. no Estado. É importante que o Estado se movimente, passe a se movimentar desde já para garantir que, por exemplo, em relação à barragem, aquela região não fique desprotegida num próximo período de chuvas fortes e intensivas. Bem, o segundo bloco acaba aqui. Eu me despeço do meu colega Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Peãozinho, a quem agradeço a participação. Muito obrigado, Fabiano. No próximo bloco a gente recebe o diretor-geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro, que vai conversar sobre a campanha para estimular a participação de jovens nas eleições deste ano. Aguarde, a gente volta já já. Estamos de volta com a edição extra no programa de hoje, no terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos recebendo o diretor-geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro, que vai falar sobre o programa, a campanha para incentivar a participação de jovens na política. Campanha hashtag Bora Votar, que estimula que jovens entre 16 e 17 anos tirem o título de eleitor e estejam aptos a votar na eleição de outubro. Obrigado, Gonçalo, pela presença. Eu queria começar a nossa conversa perguntando, pedindo um balanço da campanha. A campanha começou no final do ano passado e queria saber como é que o TRE avalia a campanha até agora, quantos jovens se inscreveram nesse período e poderão votar na eleição de outubro deste ano. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade e quero dizer que a Assembleia Legislativa inclusive é parceira neste projeto. A campanha hashtag Bora Votar é uma campanha de âmbito nacional e que em Santa Catarina ganhou um prenome, é meu primeiro título hashtag Bora Votar. Por quê? Porque percebeu-se que o jovem havia saído da cena política. Há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 70 mil jovens com a inscrição e o voto facultativo que eram habilitados à eleição. Em torno de 70 mil a ela. Neste ano, nós vimos que o nosso número tinha caído para um pouco mais de 15 mil, ou seja, tivemos uma diminuição, um desinteresse bem significativo. Iniciamos a campanha em setembro ela ganhou o corpo com a visita em várias cidades do Estado, passamos em várias e com algumas iniciativas locais e ontem, embora ainda não seja o número final, porque a justiça eleitoral, ela precisa fazer um procedimento centralizado chamado batimento nacional, que é para saber qual a inscrição que estará habilitada na eleição. O exemplo de alguém que, por exemplo, transferiu o título, ele deixa de contar como eleitor naquele município anterior e passa a contar no seguinte, nos nossos registros aqui, que não são finais, porque esse procedimento não foi executado ainda, ontem estávamos com 73.253 jovens entre 16 e 17 anos já inscritos e habilitados para a eleição de 2022. Então, o jovem, quando provocado, participa. Então, o resultado superou as expectativas. E, segundo, vocês fizeram basicamente a campanha percorrendo escolas e o TRE obteve um significativo apoio das prefeituras, dos municípios, também? Na realidade, como o público que tem esta faixa etária, na maioria ele é aluno de escola de âmbito estadual, ou seja, são escolas da rede de ensino do Estado. Nós tivemos a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, com a FIESC, com a Delegacia da Alfândica da Receita Federal do Brasil, porque nós destinamos, fizemos uma ação de cidadania com 150 smartphones em três etapas para não vamos dizer premiar, mas contemplar alguns jovens e também tivemos o apoio da Escola do Legislativo, o que nos auxiliou em muito para que a campanha tivesse o alcance desejado. Marcelo, o que você acha que, com base nos números que o Gonçalo passou para a gente agora, o que você acha que o percentual de jovens aptos a votar estava tão pequeno, tinha diminuído tanto em Santa Catarina nos últimos anos? Olha, Gadotti, cumprimentar também o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acredito particularmente que existe, já de alguns anos, isso não é só no Brasil, é no mundo todo, uma espécie de processo de você tirar a importância da política na vida das pessoas. A gente precisa entender que a política com todos os seus defeitos, suas virtudes, ela é essencial para a manutenção da democracia. Não há democracia sem política. E uma forma de você tentar mostrar para o jovem essa importância é atraindo ele para as eleições, que talvez seja a máxima representação da vontade política do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro, no caso. A gente precisa entender que existe, dentro da própria política, movimentos contra a política. Aquela história de nós não queremos a velha política. Não existe velha política e nova política. Existe política. Existe a boa política, que é aquela feita em prol do cidadão, em prol da comunidade em geral. E essa iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de atrair o jovem vai muito nesse sentido, de tentar mostrar para ele que a política é importante. Um direito conquistado na Constituição de 88, que é o voto para quem tem mais de 16 anos, você poder usufruir desse direito. Nesse aspecto, não só o TRE, mas a Assembleia Legislativa por meio da Escola do Legislativo promovem muitas atividades. A Escola do Legislativo, por exemplo, tem um parlamento jovem que trai adolescentes, estudantes do interior do Estado, aqui da capital também, para vivenciar o dia a dia da Assembleia e mostrar o quanto é importante para a democracia a presença, o exercício da política. Você pode não gostar, enfim, isso deve ser respeitado, mas é preciso entender que a política é essencial para a democracia. E ainda não inventaram nada melhor em termos de gerir as nossas vidas do que a democracia. Gonçalo, durante essa campanha, nas conversas que vocês tiveram com essa parcela da população, vocês perceberam que esses jovens entre 16 e 17 anos estão antenados, estão acompanhando de perto, estão preocupados com o que acontece na política, efetivamente. Qual a percepção que vocês têm em relação a isso? Cadote, isso ficou bem evidenciado, porque quando nós estivemos com a comitiva aqui do tribunal, nós visitamos todas as regiões do Estado. E como disse o Marcelo, o jovem, ele se afastou um pouco, porque nós não podemos confundir politicagem com política. Então, isso é algo que fez com que eles se sentissem desconfortáveis com o que estava acontecendo. Ainda veio a pandemia que isolou as pessoas por quase dois anos. Isso foi um agravante. Mas o que a gente percebeu é que eles estavam, vamos dizer assim, adormecidos, mas com essa provocação, eles acabaram absorvendo a importância da participação, tanto que nas escolas quem tinha a grande iniciativa eram os grêmios estudantis. Nós percebemos lá também aqueles jovens que participaram como membros na condição de vereador Mirim, aquele projeto que existe já há bastante tempo. Então, eles acabaram vindo ao projeto, participando e engajando os outros. Vale dizer que o jovem ele também funciona como um vetor da disseminação, da boa informação. Ele leva aquilo aos pais, ele leva aos amigos, ele acaba discutindo o assunto. Eu me lembro que nessas passagens sempre havia algum que se destacava na liderança para poder falar, para tomar frente a respeito do tema. Lembrando aqui que a faixa etária já é uma característica de pessoas um pouco fora do seu grupo, mais retraídas, jovens. Mas, a partir do momento que eles têm uma oportunidade, eles acabam assimilando muito bem. E eu gosto de dizer o seguinte, como eu falei algumas vezes, quando ele tenta argumentar com o pai ou com a mãe se pode sair ou não pode, se vai poder, que horário, ele está fazendo política. É uma negociação, é a arte da negociação. Então, eles têm que entender que a política faz parte da vida de todo mundo e ela não é só a política partidária. Ela tem a política estudantil, tem a política familiar, a política da boa vizinhança, a política da amizade, enfim, tudo isso é intrínseco do ser humano. Você falou num evento recente que quem vota pode cobrar. Quem acaba não se omitindo nesse processo acaba votando, acompanhando de perto o representante eleito, enfim, e acaba acompanhando e cobrando. Esse seria o cenário ideal, digamos assim. Andorte, se a gente aqui fizer um paralelo, quando você participa, você tem esse direito de cobrar. Porque muita gente fala, mas não participa. Então, ele está criticando. E a outra questão que eu acho bastante relevante de pontuar é o seguinte, voto não tem idade. Tanto faz se ele tem 16 anos, se ele tem 56, voto tem o mesmo peso. Então, se posicione, opine, escolha, porque, independente da vontade daqueles que não participam, alguém será eleito. E alguém terá o poder de decidir questões de interesse coletivo. Por que que se vota? Nós votamos porque nem todos podemos participar. Não é possível. Então, nós temos que ser representados. Temos aqui que, na figura desse nosso representante, os nossos anseios, que as políticas públicas sejam executadas, sejam levadas à frente, sejam votadas, sejam criadas as leis que tenham esse interesse que atinjam o bem-estar da população. Agora, muitos desses jovens também podem se interessar mais e daqui a pouco, daqui a alguns anos, serem candidatos também, não é, Marcelo? E resolverem entrar na política e renovar. Também é importante ter esse espírito cívico de participação. Sempre se fala muito em conovação de que é preciso buscar novos quadros para a política e você entendendo a importância do processo de participação por meio da votação já é um meio do caminho. É claro que o processo é mais complexo, mas o primeiro passo é o jovem, o adolescente, aquela pessoa entre 16 e 18 anos, ter consciência de que por meio do voto ele pode fazer alguma coisa. Já é uma forma de participação. A participação mais direta, mais ativa, aí é um segundo processo, mas com certeza começa pela consciência de que você tem que participar do processo. De que forma você começa? Votando. Gonçalo, mudando um pouquinho de assunto, como é que o TRE, a Justiça Eleitoral como um todo, vai tratar de fake news nas eleições deste ano? Existe uma, o TSE já criou, uma frente nesse sentido, de enfrentamento à desinformação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Recentemente, inclusive, o TRE negou uma informação que estava sendo divulgada de que títulos de eleitores com mais de 70 anos estavam sendo cancelados, já esclareceu a informação, enfim, isso vai ser permanente desde agora até as eleições de outubro, certamente. Não tenha dúvida. Vocês que fazem esse trabalho de imprensa sabem que isso é muito delicado, porque a partir do Instituto do Smartphone, todo mundo é um repórter e a maioria deles são repórteres de urgência. então eles querem dar aquela notícia sempre em primeira mão, independe se é verdadeira ou não. Isso se vê depois ou, enfim, depois de lançada, eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, que é a internet não envelhece. Daqui a anos eu posso requentar alguma informação que possa ser para o bem ou para o mal. então a justiça eleitoral, ciente disso, criou em cada um dos regionais um comitê de combate à desinformação. É um comitê permanente, sempre com a apuração do que é trazido, por o que se sabe, obviamente que nós não podemos estar em todas as redes sociais, mas aquilo que tem impacto em especial no processo eleitoral, nós sempre vamos trazer a informação correta e o nosso papel aqui em especial vai sempre ser em trazer a boa informação, de ser o canal que tem a informação correta. Então, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, na nossa página, nós vamos trazer a informação correta. O que eu quero dizer com isso? Se hoje alguém trouxer para você uma palavra que não existe no dicionário, você pode argumentar, não, isso está no dicionário? Não, então não vale. ainda não é uma palavra reconhecida. É um exemplo, claro, muito simples, mas se alguma notícia que está sendo veiculada não é, não tem como fonte a justiça eleitoral, então não vale. Ela não é verdadeira. O que nós queremos é disseminar a boa informação. Certamente, o teu papel como alguém representando a imprensa aqui com vários outros, vários outros canais, várias outras ferramentas são fundamentais. Por quê? Porque nós vamos trazer a boa informação. Porque quando se fala em combater a desinformação, ela é tão difícil porque existe isso de tantas formas, não existe um órgão público que tenha braço suficiente para isso. Isso está no grupo de futebol, isso está no grupo da família, isso está em todo lugar. o que nós queremos é ser a fonte da boa informação e aquele que integra a imprensa e que quer divulgar a informação correta, vem beber na fonte. E, Gonçalo, o cidadão comum, ele vai poder levar, tirar dúvidas com os comitês? Como é que vai funcionar? Por exemplo, se ele lê alguma coisa nas redes sociais, enfim, e tiver dúvida, achar estranho, ele vai poder recorrer ao comitê para obter a informação correta? Como é que ele vai poder fazer isso? Nós temos alguns canais aqui como a ouvidoria, a cogedoria, nós temos os ministérios públicos eleitorais, nós temos 98 cartórios no Estado. Tem alguma dúvida? Pergunte o que nós vamos começar a atuar. Nosso enfoque até ontem era o fechamento do cadastro, que era o grande movimento para saber quais os eleitores que estarão aptos ao processo eleitoral em 2022. Então, agora nós vamos começar a atuar e montar um conjunto de informações ao estilo das questões mais importantes que são de interesse, seja dos eleitores, dos partidos ou do público em geral, e vamos publicar para que elas se sintam mais seguras. A informação, como você muito bem lembrou a respeito dos 70 anos, de quem fez biometria ou não fez biometria, enfim, tudo isso nós vamos colocar, vamos elencar em razão das questões que chegaram até nós para que o eleitor fique mais tranquilo a respeito, para que ele tenha segurança a respeito disso e fique, tenha a tranquilidade na hora de votar. Então, a primeira orientação é, qualquer dúvida, procurar os canais oficiais da Justiça Eleitoral, do TRE, tanto no site do TRE quanto nas contas nas redes sociais para ter a informação correta. Marcelo, para encerrar esse bloco, eu queria saber de ti o papel dos jornalistas nesse processo para combater as fake news. Como é que a gente pode colaborar e ajudar a informação? Ajudar a população? O papel do jornalista é essencial porque é o jornalismo que tem, vamos dizer assim, uma preocupação até por suas questões éticas durante a formação do profissional de tentar oferecer a informação correta, a informação que ouve aos vários lados, às várias versões, porém, informando aquilo que é correto. É uma espécie de verificação da informação, algo que você não consegue, por exemplo, muitas vezes numa postagem numa rede social ou numa mensagem que você recebe no seu aplicativo de mensagens. A questão das fake news realmente é uma preocupação que eu acho que deve ser de todos, Ganotti, porque essa questão tem interferido diretamente no processo eleitoral, não só no Brasil, em vários países mundo afora e muitos estudiosos colocam isso como uma ameaça à democracia. Eu acredito que nós podemos unir força nesse sentido e já tem sido feito algo nessa questão, por exemplo, o TRE, a OAB, a Assembleia e agora o Conselho Regional de Contabilidade são parceiros na realização do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral que vai ocorrer entre os dias 18 e 20 de maio. E entre os vários pontos que vão ser abordados nesse Congresso, principalmente relativos à atualização da legislação eleitoral, a questão das fake news também vai ser focada, porque ela é de essencial maneira que todos estejamos preparados para isso. Fake news sempre teve, notícia falsa sempre teve. Quem acompanha eleição em cidade pequena sabe como isso funciona. Às vezes, na véspera de eleição, surge ali um boato, um panfleto anônimo que pode mudar o curso de uma eleição, mas isso numa cidade pequena. Hoje, com as redes sociais, isso se dá em questão de horas. E para o candidato, por exemplo, tentar correr atrás, recuperar, desmentir aquilo, a velocidade para ele conseguir desmentir aquilo não é a mesma do que se espalha a informação falsa. Então, realmente, é um sinal muito complexo com o qual acho que todos nós temos um compromisso, é quase um dever cínico, independente do seu jornalista, mas quem vai participar do processo eleitoral tem esse dever cínico de ficar atento a essa questão. Sim, é importante não compartilhar informações que a gente não tenha certeza da veracidade e buscar informação confiável antes. Bem, a edição extra dessa semana fica por aqui. Eu quero agradecer a participação, a presença do Marcelo Espinosa, meu colega jornalista da TVA, e do diretor-geral do TRS, Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.